Espírito Santo de Deus Nos dirija Nos ensina como agir Nos ajude a fazer as escolhas corretas Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença, Deus Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença, tua presença Santo Espírito Por tua glória Senhor Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Sua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Sua presença, Senhor Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Bem-vindo aqui Vem me inundar Encher este lugar Este lugar É o desejo Do meu coração Do meu coração Do meu coração Sermos de condados Por tua glória Senhor Senhor Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Bem-vindo aqui Vem me inundar Encher este lugar É o desejo É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por tua glória Senhor Inundados Por tua glória Senhor Vamos provar O quão real É tua presença Vamos provar Sua glória E bondade Vamos provar O quão real É tua presença Vamos provar A tua glória E bondade Vamos provar O quão real É tua presença Vamos provar A tua glória E bondade Vamos provar O quão real É tua presença Vamos provar O quão real É tua presença O quão real É tua presença O quão real É tua presença É tua presença É tua presença É tua presença É tua presença